Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maiko e vou ler pra você agora o que os astros têm pra dizer através do seu signo. Meu ser de luz, não perca de vista os milagres que te assistem todos os dias. Perceba nos detalhes do seu dia quantas coisas maravilhosas estão à sua volta. Não perca a sua visão extrasensorial de ver a beleza das cores, flores e frutos. Quão abençoado você é por viver a experiência humana hoje durante o seu dia. Respire mais devagar, caminhe mais devagar, coma com calma, dirija lentamente. Note o belo, contemple a beleza do que a natureza te propõe. Se você pode ver, você pode ouvir, se você pode tocar, se você pode respirar, seja grato a isso. Ok? Meu ser de luz, quero mandar aqueles abraços que eu sempre mando antes da leitura. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, Rádio Meio Norte. O programa pediu, chegou das 7 às 11, o link está na descrição. Queria mandar um abraço para Maria Nascimento, Maria do Carmo, Maria de Lourdes, Deda Silva, Aparecido Vitor, Lourdes Rodrigues, Gil Alves, Diva Januário, Gilmar Honorato, Maria Gabriel, Lúcio Silva, Miguel Arcanjo. Lindo nome, hein? Para vocês, meus seres de luz, aquele abraço, bora para a leitura, vem comigo. Horóscopo, Libra, a lua começa o rolê na sua casa do conhecimento e desperta em você a vontade de abrir sua mente, experimentar coisas novas e abrir novas portas para o seu futuro. Errado não está, né, meu ser de luz? Você terá muita facilidade para aprender o que faz desse momento uma ótima época para investir nos estudos. Pode fazer cursos, acompanhar palestras ou treinamentos ou mesmo buscar os conselhos de pessoas mais sábias e experientes. Pela manhã, a luz estará em quatro aturas com menos e que pode fazer você se desconcertar e pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Tempo manter o foco em uma tarefa de cada vez e não procrastine. Hoje também você pode ter saudade de alguém que está longe. Faça contato com quem você realmente está sentindo falta, meu ser de luz. Libriano, se você namora à distância, deve vencer a segurança com mais diálogo. Se já tem alguém para chamar de seu, compartilhe seus sonhos e valorize as afinidades que tem como ozão. Para você de Libra que está solteira, afinidade amorosa, hoje é com Capricórnio, Libra, Ares e Gêmeos. Capricórnio, Ares, Libra e Gêmeos. Para você, Libriano, meu ser de luz, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Que seus projetos, metas e planos realmente se realizem. Fale para você mesmo ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo 43-99-64-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Astrólogo Michael para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal da um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo de 959 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí